O Líder Positivo é o tema que escolhi para encerrarmos a primeira temporada do Dicas de Vitória e Liderança Positiva que acaba hoje. O Líder Positivo é esse profissional fundamental, essencial para o sucesso de um time ou de uma empresa. Hoje eu gostaria de compartilhar com você alguns conceitos da ciência para você formar ou fortalecer esse líder que você está lapidando dentro de você. Você sabia que a produtividade do Brasil é de apenas 25% da produtividade dos Estados Unidos? É, apenas um quarto. E por que isso? Isso se deve a três fatores fundamentais. O primeiro deles, temos uma baixa infraestrutura e tecnologia. O segundo elemento, nós temos uma economia com muita ineficiência. E o terceiro elemento, nosso capital humano é de baixa qualificação. Bom, como líder, como empresário, o que a gente pode fazer em relação ao primeiro e ao segundo elemento? Quase nada, pelo menos não no curto prazo. Portanto, o que nos sobra? Nos sobra sermos excelentes no desenvolvimento e na performance do capital humano. E não apenas chegar no mesmo nível dos Estados Unidos ou da Alemanha. Nós precisamos ser muito melhores, porque eles são bons em infraestrutura e em economia. Nós não. Nós temos que nos superar no desenvolvimento e na performance do capital humano. Vamos usar a ciência para nos ajudar com tudo isso? Eu gostaria de compartilhar com você alguns conceitos muito importantes. Vamos entender a ciência da máxima performance. A ciência da máxima performance é composta por três conceitos fundamentais. Primeiro, a psicologia positiva. Segundo, as instituições positivas. E terceiro, o líder positivo, que é o tema deste episódio. Vamos entender o que é psicologia positiva, de acordo com o pai da psicologia positiva, que é Martin Seligman. Não só Martin Seligman, mas também vamos utilizar Mihaly Csikszentmihalyi, que dão uma definição ótima sobre o que é esta ciência. Ou a psicologia positiva é o estudo científico do funcionamento e do florescimento humano em múltiplos níveis, que incluem dimensões biológicas, pessoais, relacionais, institucionais, culturais e globais da vida. Eu gosto muito da definição de que psicologia positiva é a ciência da máxima performance. Mas o que? O que a gente faz com isso? Bom, se a gente utiliza a psicologia positiva em ambientes organizacionais, nós criamos algo que chamamos de instituições positivas. As instituições positivas, elas são, na verdade, os locais onde as pessoas podem florescer. São os ambientes. Eu costumo dizer que é onde nós temos o solo, onde nós temos a terra, para as sementes atingirem o seu pleno potencial. É muito importante entender que instituições positivas são aquelas onde a liderança positiva ocorre em cima de três pilares fundamentais. O primeiro é o desvio positivo, que eu falei no nosso primeiro episódio. Na verdade, a liderança positiva não busca só a performance, busca a alta performance. Não busca só eliminar, por exemplo, a ineficiência, busca a alta eficiência. O primeiro pilar é o desvio positivo, aquilo que excede a performance. O segundo pilar é o que nós chamamos de ações virtuosas. Quer dizer, numa instituição positiva não existem apenas comportamentos ou ações técnicas. Existe o uso das forças de caráter e as virtudes que geram mais resultados e mais satisfação. E o terceiro pilar é o viés afirmativo. É focar no que funciona, no que dá certo, nas forças, nas qualidades. Bom, instituições positivas só podem existir se tivermos líderes positivos. E o que é um líder positivo? O líder positivo é aquele que aplica esses três pilares. Quais são esses pilares? Primeiro, o desvio positivo. Quer dizer, é aquele líder que facilita a performance positiva, que realmente busca esse desvio, esse excedente na performance. É o a mais. Bom, o líder positivo também é aquele que foca nas ações virtuosas, nas forças e nas capacidades que reafirmam o potencial humano. O líder positivo é aquele que utiliza a essência do ser humano, as virtudes e as forças de caráter. E o terceiro elemento é o líder positivo estimula o que há de melhor no ser humano, que é o tal viés afirmativo. Bom, são apenas conceitos, mas muito importantes. Eu gosto muito de uma definição sobre instituições positivas que realmente toca. Que é o seguinte, instituições positivas não servem apenas para elevar e fortalecer as forças de caráter humano, mas servem também para refratar e magnificar essas forças na direção da sociedade. Se você gosta desse assunto tanto quanto eu, não só o tema de hoje, mas tudo o que a gente apresentou ao longo deste programa sobre liderança positiva, curta esse vídeo, comente, deixe-me saber. E mais, esse é o último episódio da primeira temporada. Eu gostaria muito que você me desse sugestões sobre os próximos temas. O que você gostaria de aprender para se desenvolver cada vez mais e ter resultados na sua carreira, na sua liderança e no seu negócio? Vou deixar aqui uma última reflexão com perguntas de coaching. A primeira delas é o seguinte, o que você pode fazer hoje para aumentar esse desvio positivo? Seja na sua própria atuação como líder, seja na atuação do seu time. O que você pode fazer para elevar a performance, não só para um nível normal, mas simplesmente ter uma performance super acima da média? Segundo, o que você pode fazer para utilizar as ações virtuosas no seu dia a dia? Não só como líder, mas como é que você faz para estimular essas ações virtuosas na sua equipe? E o terceiro, o que você pode fazer para focar mais nas forças, nas qualidades, no que funciona? Não só nos seus próprios processos de liderança, mas também no seu time. Bom, espero ter contribuído para você se tornar cada vez mais esse líder positivo. Se você está gostando desses assuntos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Se você está gostando desses assuntos, um forte abraço e até o próximo encontro.